Então, fala pessoal do YouTube, começando a gente com vocês. Hoje nós vamos estar jogando Raptions in Hunt, que é caça de réptil, alguma coisa assim. Então pessoal, nesse jogo aqui, a civilização humana foi destruída. Olha, eu não tenho save aqui, vou começar a nem game. Aí como ela foi destruída pelos dinossauros e pelos alienígenas lá, aí você caça os dinossauros, aí você vai explorando um mapa, matando os dinossauros. E mirando suas armas, entendeu? É só isso que eu li na descrição. Então, o jogo está em inglês, então provavelmente eu não vou entender mais nada. Como foi que eu consegui jogar controle? O controle começou a se mexer aqui. É, eu vejo ele. Mas pelo jeito não vai dar, vai ter que seguir pelo... Pelo teclado mesmo. Olha, eu já não sou bom no controle. Imagina o teclado agora. Tá, aperte... Tá, esse botão como é que anda. Talvez você encontre algo de útil. Tá, vamos apertar o índio aí pra ver o que é. Tá, nada aconteceu. Segura o índio, pra ver. Não, nada. Então tá... Mas o que eu posso fazer aqui? Ah, vou andar pro ponto de interrolação lá. A acessibilidade é alta. Vamos pulando aí. Agora tem que saber como é que agacha aqui, né? Vamos ver se é o shift. Tá, não tem como pular aqui, ó. Ah, consegui pular, mas não era pra fazer isso. Tenho certeza. Qual que é o nome desse dinossauro? Esqueci, pessoal. Eu sou péssimo pra lembrar as coisas. É um... Perícia rápida? Não, não é esse nome, mano. Tá. Aqui é a mira do arco. Vamos... Esse aqui eu já ia enfrentar uns bichos já aqui, ó. O bicho apareceu ali. Deixa eu dar uma olhada. Se ele não tá vendo, né? São mirando atrás. Mini dinossauro aí, ó. E... Pronto. Minha faca pega muito longe, mano. Quê? Eu já... Eu pensei que tinha morrido. Aqui, carinha. Tá, e como é que eu tiro ele das minhas costas, pessoal? Vai! Oh! E aí, parceiro? Drop. E... Ah, sim. Pronto, aí, ó. Matando todos. Vamos... Tá, eu... Vamos pegar a carne que eles têm aí, alguma coisa, pra ver se nós conseguimos vazar a armadura, né? Já que eu consegui matar todos. Pensei que já ia morrer no começo do jogo, já. Ó, conseguimos ossos e carne. Tá, eu acho que só foi isso, só. Vambora lá pro ponto de ervação. Eu tô seguindo esse carinha aqui. Ah, esquiva, então vamos tentar passar por aqui. Aí, ó, consegui. Ó, o... É, tricerapto mesmo. Tricerapto, alguma coisa assim. Tá, ele vai tirar a flecha aí, não vai ter que pôr o PVP aí, doido com ele. Oxi. Ah, tá, não vai acontecer o que eu esperava. Eu devia ter deixado aquilo ali e rolar. Tá. E aí, pessoal. Ó o tamanho daquele bicho, pessoal. O tricerapto é aquele ali, que tá no chão? Não. Tá, eu... Tá, tá falando ali sobre a minha barriga de vida. O que que é isso? Parece um pokémon esse negócio. Tá, eu só tô pegando as coisas e não sei como usar ainda. Rex, eu tenho que ser cuidado. Tá, eu tô escondido, mas ele já me viu, já. Não tem jeito. Eita. Aí, ele foi embora. O quê? O dinossauro faz pra cor. Tá, vamos... Vamos roubar o que ele deixou pra trás aqui. Tirar aquela coisa dali. Pronto. Tá. Como é que eu... Tem como eu pegar o loot do outro aqui? A carcaça do dinossauro, pelo menos? Dente? Bicho é sem dente, tá. Não tem como. Não tem como fazer nada aqui. Vambora. Olha o farol aí, ó. Primeiro indício de civilização que eu vejo. Tá, nem sei se era pra vir pra cá. Não tenho mais objetivo pra me seguir. Ah, olha. Nossa, eu sou muito cego, mano. Control. Ai, filho, control. Control não era pra agachar? Você vai passar e é rolando. Vai. Buguei o jogo. Tá, desbuguei o jogo. Vamos... Vem tá agachar aqui. Aí, ó. Foi. Tá, passamos aqui. Vamos continuar aqui andando aqui até eu chegar no objetivo. Tô perdidaço. Tá tudo bem. Tá, isso daqui é pra nós ver na onde que tá as coisas. Já aprendi, já estudei sozinho. O jogo não me ajudou nisso. Vamos pular aqui. Ó, lá vem esses dinossauros aqui que não aguentam nenhum afacado. Deixar as coisas ali deles. Senão eu vou ficar perdendo muito tempo aqui. Fica aí no chão. Vou continuar seguindo pra onde que é meu objetivo. Matar aquele bichão lá. Um T-Rex, né? Eu acho. Tá, vem de novo, hein? Já foi dois, já. Sai, 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 sai. Larga ele. Joga ele... Pra frente lá. Pronto. Acabou? Tá, dá pra mim escalar essas coisas aí, ó. Nossa, demorou demais pra ele subir. Deixa eu ver o que é isso. Outro trase. O Ark foi dessa maneira. Investigar. Tá. Joga de novo o trone aí. Ele está bloqueando o caminho. Eu tenho que lutar. Eu tenho que ser mais forte antes de eu conseguir fazer isso. Tá. Acho que ainda vai ter que ir pro PVP com aquele bicho ali. Aperte E pra craftar. Vamos ver se isso é verdade. E aí, pessoal. Não tá indo, não. Só que... Eu tô achando que nós já temos que tirar o X1 com aquele bicho ali. Ele tá vindo pra cima. Quê? Não consegui esquivar. Tá, vamos... Esse bicho infeliz. Ah, tá bugado? Tá bugado? Toma. Vamos ver quem cai primeiro, então. Você quer me chutar? Vai. Poxa. Poxa. Iva, vai. Fiquem embora aí, filho. Bate, Iva. Ficar aqui no meio das pernas dele aqui. Porque... Opa. Iva. Pessoal, acho que não era pra enfrentar esse bicho Porque ele não tá perdendo vida Eu tô perdendo vida E eu já morri Não, não era pra enfrentar esse bicho Vamos dar um light check aqui Pra cima Ah, demorou pra me coisar aqui Poxa, não tá indo Volta Poxa, é game over e já era? Se for, esse jogo é insano, mano Não, pessoal, não pode ser isso Eu dou aquele rio que eu vou ter que voltar desde o começo Se for, já deixa a gameplay por aqui Porque senão eu vou ficar morrendo toda hora Vamos lá, vou clicar em play aqui Então, pessoal, é morreu, acabou o jogo, entendeu? Porque eu vou ter que voltar desde o começo Pelo jeito, esse jogo não tem... Não tem check-in point nem nada Você morreu, acabou o jogo pra você, entendeu? Então, esse jogo é muito trita Então, pessoal, quem gostou do vídeo Não se esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Que se eu gostar, vai me ajudar vocês, entendeu? E, pessoal Quem quiser que eu continue com a série, né? Deixa aqui nos comentários, entendeu? Então, obrigado a todos que acharam por ter aqui Até a próxima Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho